Olá a todos, Lucas Cruz falando, nó na orelha, e hoje eu vou falar do novo álbum do The Wicked, Starboy. The Wicked é um projeto do produtor, cantor e compositor Abel Testify, ele é um canadense que mistura nas suas músicas ritmo blues contemporâneo, com música pop, músicas carregadas de uma atmosfera ao mesmo tempo sombria e sexy. Ele ganhou destaque no mundo da música a partir de 2010, com o lançamento de uma sequência de três mix tapes. Mix tapes essas que tem algumas músicas boas, eu não vou dizer que eu sou um grande fã desse trabalho inicial do The Wicked, eu acho que tem bons hits, muita coisa boa dessas mix tapes, mas tem muita coisa descartável também, muita coisa desnecessária. Eu acho que o trabalho do The Wicked nessa fase inicial, ele é bastante inconsistente, sabe? Ele entrega coisas boas, mas ao mesmo tempo ele entrega muita coisa ruim, muita coisa descartável. E depois dessas mix tapes, eu acho que o trabalho do The Wicked, ele começou a ter uma caída aí muito grande de qualidade, a última coisa que eu ouvi dele foi um álbum, um mix tape, chamado Keys Lent, que pra mim é uma das coisas mais fracas que ele já fez, é uma coisa bem deprimente se comparado às três mix tapes iniciais. Seu segundo trabalho foi o Beautiful Behind The Madness, que foi lançado em 2014, no ano passado, no livro, mas é um outro álbum bastante fraco, carregado de alguns bons hits, mas a maioria é bastante descartável. É um pop com ritmo blues contemporâneo, mas foge de toda a experimentação e daquele som mais atmosférico que ele fez no início da carreira. Quando eu ouvi a primeira música desse disco, Star Boy, eu fiquei até feliz. É um eletrônico pop com a participação do Daft Punk, e essa música me lembra um pouco o trabalho do Daft Punk no último álbum deles. Então eu falei, nossa, o Daft Punk tá na produção do novo álbum do The Wicked, então provavelmente pode vir algo bom. Então eu criei uma certa expectativa quanto a esse disco. Mas, sério, mesmo, esse disco é totalmente decepcionante, é totalmente broxante, é totalmente desinteressante. O The Wicked volta com uma proposta musical que é muito parecida com a do último trabalho dele, o Beautiful Behind, blá 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 blá, é um som pop com música eletrônica misturado com ritmo blues contemporâneo. Só que o disco, ele tem uma grande quantidade de faixas que soam exatamente a mesma coisa. O The Wicked, ele não consegue trazer variação na sonoridade desse disco em nenhum momento. Ele deixou de lado nesse disco aquela atmosfera mais sombria, obscura, temperamental, experimental, que ele trazia nas mixtapes inicial pra postar num som totalmente comercial, pop, sabe? Hits fáceis e totalmente esquecíveis ao mesmo tempo. Força lá! Hey, 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 força lá! Hey, 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 hey! Essa, com certeza, é uma das piores músicas que eu ouvi esse ano, e ela é a terceira música do disco, sabe? Na terceira música, eu já não tinha paciência pra ouvir esse disco. Eu tava muito afim de falar dos restantes das músicas desse disco, só que, meu, é muito broxante o disco. Eu acho que eu gosto mais da Starboy e da última faixa, que também conta com a participação do Daft Punk. Eu acho que ele utiliza o Daft Punk muito mal nesse trabalho, ele tem Daft Punk na produção, mas não sabe como utilizá-los. É um álbum que, com certeza, vai entrar aí no top playlists do Spotify e de outros serviços de streaming, mas é um álbum pop totalmente esquecível, é uma coleção de músicas pops totalmente desinteressante, é uma das piores coleções de músicas pops que eu ouvi esse ano. Eu nunca fui um grande fã do The Wicked, nem no início da carreira dele, nem agora. Como eu disse, eu acho que ele é um cara bastante inconsistente, ao mesmo tempo que ele entrega músicas muito boas, ele entrega músicas totalmente esquecíveis, músicas bem ruins. E esse novo trabalho dele só serviu pra confirmar isso, sabe? Que ele é um cara inconsistente, que ele não consegue manter um trabalho de qualidade, e eu duvido muito que ele vá mudar a estética musical dele futuramente. Eu acho que ele se encontra agora numa posição bastante confortável, no qual ele vai entrar aí direto no top playlist, com certeza vai ganhar alguns prêmios, mas eu acho que ele não volta a fazer aquele trabalho mais experimental, que tinha até uma certa consistência, se comparado ao que ele tá lançando agora. Então a minha nota pra esse novo álbum dele é a nota 4, e qual que é a sua opinião? Você ouviu esse álbum? Não ouviu? Gostou dele? Não gostou? Deixa aí nos comentários sua crítica, sugestão. E é isso aí, Lucas Cruz, Nona Orelha, The Wicked, Staboy. Um beijo.